Olá, boa tarde. A justiça italiana adiou mais uma vez a extradição para o Brasil do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto. Agora ela deverá ocorrer em dezembro. Os detalhes ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, o motivo desse novo adiamento da extradição é que Pizzolatto terá que comparecer a um tribunal italiano dia 14 de dezembro para responder a um processo sobre falsidade ideológica e, por isso, a audiência sobre a extradição que estava marcada para o dia 22 de setembro foi cancelada. A acusação é de que Pizzolatto teria usado passaporte falso para entrar e permanecer na Itália. Os senadores italianos pediram informações às autoridades brasileiras sobre a prisão onde Pizzolatto será levado e também o Brasil deverá manter a justiça italiana informada sobre qualquer problema que surja durante o cumprimento da pena dele aqui no Brasil. O Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral da República ainda não foram notificados pela justiça italiana. Pizzolatto foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 12 anos e 7 meses de prisão na ação penal 470. Erika. Obrigada, Carolina, pelas informações.